As manifestações contra o governo da Venezuela duram há mais de três meses. Neste momento há 90 vítimas mortais confirmadas. A repressão do governo não abranda e não acreditamos numa investigação imparcial para apurar responsabilidades. A Venezuela já foi um dos países mais ricos da América do Sul. Agora, quatro em cada cinco famílias vivem em situação de pobreza. A inflação encontra-se acima dos 800%. Crianças morrem por falta de medicamentos, milícias armadas patrulham as ruas e os assassinatos e sequestros são constantes. Os protestos já incluem pessoas oriundas dos bairros mais pobres de Caracas, as mesmas que estiveram na base de apoio ao projeto de Chavista. Este é um sinal importante, sinal de que há uma linha vermelha que está a ser ultrapassada. Nicolás Maduro parece instalado nesta espécie de guerra contra os manifestantes, à espera que a população se amedontre ou se canse. Maduro quer a todo custo conservar o poder. Disse o presidente da Venezuela, o que não puder ser feito com votos será feito com armas, fingindo não perceber a desordem e a brutalidade que reinam sobre o seu país. A Venezuela é hoje uma nação desfuncional, autocrática e empobrecida. A indiferença de Maduro é aterradora face ao sofrimento de milhões de venezuelanos. Ao invés de convocar eleições presidenciais sobre a supervisão internacional, insiste em violar a Constituição, asfixiar a oposição e dissolver a Assembleia Nacional. Mas não basta ter outro governo. É necessário, mas não é suficiente. É também preciso neutralizar a oligarquia criminal, que o acompanha e que domina a Venezuela. A oposição deverá unir-se em torno de objetivos concretos. A questão mais urgente passará por persuadir o governo a aceitar ajuda humanitária, com ofertas concretas de alimentação e medicamentos. E a prestar auxílio a todos aqueles que, temendo pelas suas vidas, optaram por sair do país. O segundo passo será exercer pressão sobre o governo para a realização de eleições, para a libertação dos presos políticos e o apoio a reformas macroeconómicas específicas que permitam à Venezuela controlar a inflação e estabilizar a moeda. Só assim será possível o retorno à normalidade da Venezuela.